Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo da minha maquiagem do dia a dia Eu sei que é um vídeo que vocês gostam, então como eu troquei alguns produtos Eu resolvi gravar aqui pra vocês E já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo porque o primeiro deu um problema E eu espero que esse esteja tudo em ordem E se alguma parte, sei lá, ficar meio desfocada, ficar meio esquisito É porque eu tô testando essa câmera ainda, tô aprendendo a usar Essa câmera é de um amigo meu Ele me emprestou pra eu poder gravar vários vídeos pra vocês Porque eu queria voltar com tudo pro YouTube Então assim, eu tô aprendendo a mexer E ela não tem a telinha que vira, então tipo, eu não sei como eu estou É meio na sorte, tá? Mas enfim, eu espero muito que vocês gostem É uma maquiagem bem rapidinha, bem simples de fazer Se você gosta desse tipo de tema, de maquiagem rápida, enfim Já deixa seu like aqui pra mim E se você quer conferir como que eu fiz a minha maquiagem do dia a dia Continue assistindo Bom, então vamos começar No dia a dia eu não passo primer Porque eu acho que não tem necessidade Então eu só passo primer tipo quando eu vou sair mesmo Ou quando tem algum evento, enfim E no dia a dia, na verdade, eu gosto de hidratar o meu rosto Eu acho que só a hidratação já segura bem a maquiagem Então eu vou começar usando É a segunda vez que eu tô usando esse aqui E eu tô testando E em breve eu conto pra vocês o que eu achei A primeira vez que eu usei foi nesse mesmo vídeo Tá? De maquiagem no dia a dia Só que deu errado e eu tô gravando de novo Então que é esse Lágrimas de Unicórnio aqui Que eu recebi da marca Fina Cosméticos Muito legal Eu tava louca pra testar esses Lágrimas de Unicórnio Esses olhinhos hidratantes É um olhinho antioxidante Então assim Eu tava muito empolgada pra testar um desse E aí a marca entrou em contato comigo E me enviou dois produtinhos Eu contei tudo lá no Instagram Então se você não me segue no Instagram Me siga lá É arroba barbara bov Bom, e o próximo passo então é a base E a base que eu vou usar é essa daqui da Vult Que é a base HD A minha cor é B15 E aqui fala que é uma base de alta cobertura Eu não acho Eu acho que é uma base tipo de média cobertura Cobre super bem E eu adoro o acabamento dela Então eu acho ela ótima pro dia a dia Além de cobrir É uma base mais acessível E eu vou aplicar no pincel E vou passar por todo o meu rosto E o próximo passo é o corretivo O corretivo que eu vou usar é esse aqui Da Natura Aquarela Essa cor é a 01 Seria ideal se eu usasse a 02 Pra ficar tipo mais no meu tom de pele Mas eu não tenho Acabou então eu vou usar a 01 mesmo Aí eu aproveito e já dou uma iluminada E eu não vou fazer tipo triângulo invertido Nem nada Eu vou aplicar mais aqui ó Que é onde é mais escuro no meu olho Gente vocês viram que saiu A nova fórmula desse corretivo da Natura Eu tô louca pra testar É tipo o mesmo preço Só que uma fórmula nova Tipo um corretivo de alta cobertura Eu tô tipo surtando Mas enfim Eu vou espalhar com o pincel também Mesma coisa Que fica mais prático Voltando que a câmera Acabou a bateria Enfim Agora a hora do pó Como eu tava falando pra vocês Porque eu acho que não gravou Foi que Minha pele ela não é oleosa Minha pele ela é seca Mas por que que eu faço pó? Porque eu não gosto dessa textura Tipo dessa base Meio molhadinha no meu rosto Sabe? Eu acho que me incomoda Então o pó que eu vou aplicar É esse aqui da Hourglass Hourglass vendia no Brasil Eu não sei se ainda vende Mas eu acho que eles estão voltando Se eu não me engano E esse pó aqui também Era da minha mãe E ela me deu Porque ela gosta mais Daquele Studio Fix da MAC Então eu vou aplicar esse aqui Porque ele é um pó bem fininho Tipo ele é muito bom E a cor tá exatamente Tipo do tom do meu rosto Então eu vou aplicar Bom, apliquei Deixa eu só falar uma coisa Se vocês tiverem ouvido Um barulho esquisito É a Alice Ela tem que ficar aqui No quarto comigo E ela tá brincando Com o ossinho dela Então ela tá mordendo E fazendo muito barulho Porque se eu deixo lá fora Ela vai ficar arranhando a porta E pedindo pra entrar Porque ela é tipo Muito grudinho mesmo Então ela tem que ficar aqui E ela tá brincando E tipo Não vou tirar o ossinho dela Porque dá muita dó Ela deve estar, sei lá Querendo brincar Ou estressada Enfim Então vou deixar ela ali Na caminha dela Então se vocês escutarem É a Alice Fiquem tranquilos Agora eu vou pro bronzer E o bronzer que eu uso No meu dia a dia É esse aqui da MAC De uma coleção Muito antiga deles Que se chama Sandipet Eu não sei nem se esse bronzer Ainda tá Né? Tipo, muito bom Mas não tá cheirando Então eu vou usar E eu quero usar Esse aqui da MAC Tipo, no dia a dia Porque eu faço maquiagem Praticamente todos os dias Então eu quero acabar Com ele logo Pra fazer Back to MAC Então eu vou aplicar ele Ele, tipo, tem Esse tonzinho de marrom Aqui que eu mostrei pra vocês E ele também tem Uns brilhinhos Um pouco mais Do que aquele da Smashbox Que eu sempre mostro Então eu também gosto Eu falei que eu Adoro esses tipos de bronzer Então eu vou aplicar aqui Sem fazer contorno Mais pra bronzear mesmo E o blush que eu vou aplicar Quem assistiu o meu vídeo De favorito sabe Eu vou aplicar esse aqui Que é o Mosaico da Vult Aquele é esse tom de rosa Com coral Com marrom Eu amo Ele fica mais rosadinho Eu gosto mais Então eu aplico aqui, ó Bem nas maçãs E vou seguindo aqui pra trás Pra dar continuidade Ao Ao bronzer E agora eu vou pro iluminador E sim, gente Eu passo iluminador Na minha maquiagem do dia a dia A única diferença É que eu não aplico Tipo, a bruma E depois venho com o iluminador Pra não ficar com aquele rastro Sabe? De iluminado O iluminado que eu gosto Do dia a dia É tipo assim, ó Um glow de leve Sabe? Tipo assim, ai Sua pele tá tão bonita Sabe? Então eu aplico com o pincel seco mesmo Eu uso o mesmo pincel E aplico aqui em cima No lugar de sempre Então ele fica com o iluminado Mas um iluminado mais sutil É o que eu gosto pro dia a dia Próximo passo Sobrancelha E eu vou usar o Shape and Stay Da Dazzle Que eu amo Sou apaixonada Nesse corretor de sobrancelhas E eu vou usar Esse tomzinho aqui Mais clarinho mesmo Tá? Eu não vou fazer Nenhum tipo De correção Mirabolante Ou tipo Perfeita É só pra preencher As falhinhas mesmo Porque é maquiagem Do dia a dia Então aqui, ó Eu passo um pouco do dedo Pra tirar um pouco do pó Sabe? Esse aspecto de pó que fica E um pincelzinho Chanfrado E a corzinha Mais clara Que eu mostrei E eu só vou Dando umas pinceladas Com a mão bem leve Então, ó Um preenchimento Bem de levinho mesmo E agora eu vou pro rímel E eu vou usar o Great Lash Da Maybelline Que eu falo sempre Pra vocês Que eu amo Então eu vou aplicar Eu gosto de tipo Rímel pá mesmo Então eu vou aplicar Umas duas, três camadas Tá? Bom, e de batom Tem dois que eu gosto De usar muito No meu dia a dia Um é esse aqui Que é da marca Arela Da coleção da Renata Mais E a cor dele é Naughty Girl Que é tipo um nude rosado E o outro Que é o que eu mais uso De todos É esse aqui Da Max Love Na cor dele É a Cyber 41 Eu gosto de batonzão Pro dia a dia Porque como eu não faço Mais nada no meu rosto Tipo uma maquiagem bem leve Então eu gosto de batonzão Eu não me importo Mas se você gosta De um batom mais nude Aí fica à vontade Eu vou aplicar o da Max Love Que é o que eu passo sempre E eu vou mostrar pra vocês Como é que fica Então assim Essa é a maquiagem Que eu faço No dia a dia Porém Se eu tenho alguma coisa Tipo a mais E eu quero aproveitar Essa maquiagem A única coisa Que eu faço de diferente É eu pego o bronzer Que eu usei Sempre o que eu tô usando Porque eu acho que deixa Tipo a maquiagem Mais harmônica Eu pego um pincel Bem fofão de esfumar E eu só Dou uma esfumadinha No meu côncavo Bem de leve Porque eu acho Que deixa a maquiagem Tipo mais Sei lá Se eu precisar sair Se eu precisar fazer Alguma coisa Eu já tô Pronta E realmente Fica muito harmônico Quando você usa O mesmo bronzer Que você aplicou Eu aplico bem pouquinho No côncavo E eu também gosto De aplicar Rente aos cílios inferiores Eu gosto dessa marcação Aqui embaixo Bom meus amores Então essa é a minha maquiagem Do dia a dia Ela é super simples Super fácil É que eu tô aqui explicando O que eu gosto de fazer Então parece que demora Um pouco mais Mas tipo Menos de 10 minutos Eu faço essa maquiagem E eu faço ela Tipo Praticamente todos os dias Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever no canal E também de me seguir Nas redes sociais O meu Instagram É arroba Barbaraboff Facebook Blog Barbaraboff Um beijo E até mais Tchau Tchau